Sai o concurso de bombeiros de Goiás e eu tô aqui pra te ajudar a passar nesse concurso, vamos lá, objetivo direto ao ponto, sem enrolação, as informações mais importantes pra você detonar nesse concurso, ficar tranquilo, estável, seguro e numa carreira muito nobre com o propósito que é a carreira de bombeiros. Bom, a banca, a empresa que tá organizando o concurso é a AOCP, uma banca tradicional, tranquila assim, hoje em dia todo concurso tem suas dificuldades, mas é uma banca tradicional, são vários cargos, 612 vagas, aqui já vamos uma informação importante, tem alguns requisitos, mas um deles tem que ter formação superior, às vezes em qualquer formação e às vezes em formações específicas. Salário pra alguns cargos é 6.353, pra tenente é 13.000. As inscrições vão de 9 de agosto a 8 de setembro, a prova já já a gente vai ver, são datas diferentes pros cargos e a taxa dependendo do cargo é 110 ou 130. Vamos aos cargos, que é o que todo mundo quer saber. Soldado, muita vaga, se você quer o mais fácil de ser aprovado é o soldado, 550 vagas, cadete 60 vagas, músico aí tem que ter uma formação específica, né, 40 vagas e tenente é mais pra área médica odontológica, são 12 vagas. Salário, soldado 6.353, cadete 8.473, soldado músico 6.353 e tenente 13.901, que é o pessoal aí da odontologia e da área médica. Diferença entre soldado e cadete? É meio nebuloso isso aqui, de forma geral o soldado é mais... não que um e o outro não vá pra frente, mas o soldado seria mais executivo e o cadete mais administrativo, mas o cadete também pode botar a mão na massa, ok? Bom, estratégia pra quem tá iniciando, escolher um bom curso preparatório e garimpar as informações mais importantes, isso é o importante, principalmente o material de qualidade, já já eu vou indicar alguns. Pra quem tá avançado, cuidado em ficar estudando aquilo que você já sabe, foco nas revisões e a partir das revisões volte na teoria e muita questão de concurso. Então se você vai fazendo uma questão, principalmente da Banca OCP, tá fazendo uma questão, retorna ali nas revistas... no material escrito, nossa travou, no material escrito, cuidado com isso, ok? Bom, requisitos é formação superior, altura mínima 1,65, homem 1,60, mulher, idade máxima pra soldado músico 35 anos, pra segundo tenente e cadete 32 anos e pra soldado combatente 30 anos e tem que ter CNH na categoria B ou superior pra soldado. Curso preparatório, vamos lá. Se você tá iniciando, eu te indico um curso mais amigável pra quem tá iniciando, é o GRAM Cursos Online. Se você já é avançado, já vem estudando e quer o curso que mais aprova, estratégia com curso. Eu só gosto de avisar que os materiais deles são extensos, então você tem que ter familiaridade em leituras extensas. Alphacom é muito bom pra área policial e bombeiros também, principalmente se você precisa trabalhar um pouco essa parte motivacional. Se você tem pouco tempo pra estudar, eu recomendo exponenciar o concurso, porque eles trabalham com aprendizado acelerado. E se você é avançado, já vim estudando, direção concurso também pode ser uma boa opção. Esses eu assino embaixo, sei que você vai ter um material de qualidade, sei que vai preparar você e sei que os aprovados vão utilizar esse material aqui. E muitos deles, a maioria tem cupom de desconto, eu tô deixando o link na descrição e é cupom de verdade. Se não funcionar o cupom, vem aqui e me xinga, ok? Ou me avisa que eu tento ver o que aconteceu. Bom, prova. 16 de outubro pra cadete, 23 de outubro pra soldado e soldado músico e 9 de outubro pra tenente. As etapas vão ser uma prova objetiva, que é aquela de marcar, prova discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica e avaliação de vida pregressa. Bom, na prova tem que fazer pelo menos metade da prova objetiva, 50%. E a prova de redação vai ser pra soldado e cadete e estudo de caso pra segundo tenente, que é o povinho aí da odontologia e da área da medicina. Disciplinas pra soldado combatente, língua portuguesa, realidade, étnica, social, blá 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 blá, noções de informática, raciocínio lógico, noções de direito, legislação aplicada ao corpo de bombeiros de Goiás e noções de atividade de bombeiro militar. Mais importante, gasta a maior parte do seu tempo estudando essa aqui, que é 15 questões. Segundo lugar, essa aqui. Terceiro lugar, noções de direito. As outras você tem que fazer, mas muita atenção pra essas aqui, ok? Pra soldado músico, língua portuguesa, realidade étnica, noções de informática, raciocínio lógico, legislação aplicada em música. Então, gaste a maior parte do tempo estudando música. É muita pontuação, muito alta. Cadete é a língua portuguesa, realidade étnica, noções de informática, raciocínio lógico e quantitativo, noções de química, biologia, noções de direito, legislação aplicada e noções de atividade militar. E segundo o tenente, língua portuguesa, realidade étnica, conhecimentos específicos e legislação aplicada. TAF! Aqui eu só botei pra soldado e cadete, ok? É flexão de braço, corrida de 12 minutos, natação de 50 metros e travessia em altura. Muita gente, a maioria dos aprovados, 30%, não é a maioria. A estatística diz que 30% passa na prova objetiva, passa na discursiva e trava no TAF. Então já vai treinando o TAF e não deixa pra treinar depois, ok? Checklist do aprovado, coisas que você tem que saber. Então eu quero que você gaste uma, duas horinhas no máximo entendendo isso. Se você não entende, se você entende, só veja se tá no caminho certo. Você precisa conhecer técnicas de estudo e memorização, principalmente o estudo ativo. E no final desse vídeo eu tô deixando uma aula de meia horinha. Se você tem pressa, coloque velocidade 2, você vai conseguir ver em 15 minutos sobre estudo ativo. É muito importante você entender isso, não só pra esse concurso, mas pra sua vida. E você precisa conhecer outras técnicas de estudo e memorização, como palácio da memória, flashcard, mapa mental, autoexplicação. Tem muitas técnicas de estudo que você precisa entender. Se você não conhece ainda, me peça aqui nos comentários que eu te mando. Você precisa ter um bom método de controle de estudo e disciplina. Minha sugestão é que você faça um cronograma ou utilize o método do ciclo de estudos. E se você tem dificuldade de concentração, pelo menos testar, ver se você se adapta ao método Pomodoro. E se você não tem ideia do que eu tô falando, coloque aí nos comentários que eu te mando material grátis. Muita revisão, a repetição espaçada é a melhor técnica de estudo. Porque se você estudar algo hoje e não rever até o dia da prova, você vai esquecer aí 70, 80, 90% do que estudou. Isso aí é estudo científico que diz, não sou eu. Então eu quero que você revise, reveja o conteúdo e revise de forma ativa. A aulinha de meia hora do estudo ativo vai explicar pra você o que é revisar de forma ativa e fazer questões de concursos anteriores, principalmente da OCP de forma ativa. Bom curso preparatório, já falei, estratégia, grande, direção, dependendo aí do seu perfil, alfacom e exponencial. Tem outro, se você tiver dúvida sobre algum, coloque aí nos comentários. Em muitas, muitas horas de estudo. Cancele a sua vida até setembro, só descanse, só passeio, só se exercite, depois que tiver estudado o máximo de horas. Quando você começar a ver que o cérebro não tá funcionando mais, esse é o seu tempo ótimo. É aí você dá uma travadinha e vá fazer alguma coisa divertida, ok? Quero ver você aprovado, quero que você volte aqui pra comemorar e lembre-se que eu te ajudei aí, né? E continue me ajudando, dando joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários, o que precisar é só chamar. Abração e desejo todo o sucesso do mundo pra você.